Por que a gente se gosta? Ah, é? É, quer dizer, eu quando olhei pra ele, eu pensei Cara, esse aí é problema Mas sabe de uma coisa? Eu gosto de problema Menos quando tem família e amigos envolvidos, né? Porque aí já não dá pra... Xiu, fantoche Espero que não tenha problema da gente estar saindo Brett, esse tipo de relacionamento não é permitido numa organização respeitada de espiões Por sorte, somos o outro lado Manda ver Sério, tinha que rolar beijinho? Fala sério, você gostou Ah, fala sério, você gostou Casey, eles estão interrogando todos os recrutas Você tem que ir, agora Não, só vou embora depois que localizar e desarmar o agente biológico do míssil E você vai me ajudar Eu não vou ajudar você contra o outro lado Por que não? Porque eu tô do lado do outro lado Mas você não precisa estar Você pode estar do lado, do outro lado, do lado, do outro lado, do... Do outro lado, do lado, do meu lado Olha, Brett Você não é um cara mau Tem um lado bom em você que eu já vi Mas e se tiver? Eu sou quem eu sou Não, olha, não é tarde demais Você pode vir comigo É só eu falar pra organização que você me ajudou a completar a minha missão Que eles te aceitam Não sei não Você não tem que saber Eu sei Quer saber? Esquece isso, tá? Nem sei por que eu tava esperando isso de você Essa missão é minha E eu vou completar ela sozinha Eu sou a fantoche É a minha missão E eu completo ela sozinha Eu ouvia Me espera Beleza O míssil tá aí dentro Eu só queria agradecer Por tudo que tem feito por mim Obrigada E prometo Não vou te pedir mais nada Pelo resto da minha vida Fantástico Peraí, me empresta o seu celular Rapidinho Alô, aqui é a gente De Casey Cooper Estou prestes a completar minha missão E tenho que ser removida em menos de cinco minutos Beleza Isso aí Pra mim já deu Chega Você não é mais problema meu Nunca mais De agora em diante Você tá por conta própria Tchau, Bella Bella? Ah, você me acha bonita Tchau, tchau Tchau Tchau